Ela é sim a minha favorita. Ah, entendi. Vou ficar aqui sentado até me pedir pra sair. Bom, ahn, tá. Tá bom. Eu posso te ajudar? Bem que eu queria, amigo. Nada de cartões. Põe isso de volta. Vambora. Não! Não, eu quero cartão! Acho que seu irmão já ficou bastante tempo na cadeira de papel higiênico. Vamos, floco de neve. Mamãe fedida! Floco de neve! Então é você que é bagunceira. Eu não consigo mais usar de folha única. Ah, imagina. Nem eu. Até mais, amigo. Você já pode sair agora, Dedé. Ah, que bom. Eu já tava ficando com vergonha. Você tinha razão. A floco de neve que era bagunceira. Desculpa não acreditar em você. E ainda disse que ela era minha favorita. Eu te amo, mãe. Dedé, você poderia tomar conta do carrinho? Claro, mãe. Porque eu vou ter que cuidar de uma criança bagunceira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.